Era uma vez Serve pra contar histórias Serve pra rever lembranças Bem guardadas na memória Serve também Pra umas fazendas em jacobina Onde uma alma menina Veio ao mundo pra crescer Era uma vez Uma merda de viva Que um dia foi serente Hoje é viva Era uma vez Um merda de viva Que foi aluno Do famoso merda de viva Que era toda regional E quando chuva Se um dia foi calor Quando brisa que um dia Virou forte dentro da mar Porque o mundo não passa o que voa Quando grita o que voa Quando o povo se invala E depois disso Quando os ovos se invala Se tirando Quando os falos se impalando A sorrir e a solar O mundo inteiro, despedindo a humildade Toda força e vontade de quem um dia foi ali Hoje em vez de dar uma camaradinha Viva meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus Viva meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus Viva meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus 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 Música Quem me vai voltar? Quem sabe responder? Quem sabe responder? Quem pode evitar? Quem pode evitar? Quem me vai descer? Quem me vai descer? Quem me vai voltar? Quem me vai descer? Me fala de Goya IPT Que quando tem parado Do que aparecer? Quem sabe responder? Quem sabe responder? Tem que poder ficar, tem que poder ficar, tem que ir pra dizer, tem que ir pra dizer, tem que ir pra você. Quem é carboeira fugiu, da dor na tradição, hoje é alegria, outro educação. Quem sabe responder, quem pode explicar, vem me barcar, vem me barcar, vem me barcar. Não tendo mais a paz, que recomeça a vida, no estado de Goiás. Quem sabe responder, quem sabe responder, quem pode explicar, vem me barcar. Não tendo mais a paz, que recomeça a vida, no estado de Goiás. Não tendo mais a paz, que recomeça a vida, no estado de Goiás. Não tendo mais a paz, que recomeça a vida, no estado de Goiás. Não tendo mais a paz, que recomeça a vida, no estado de Goiás. Não tendo mais a paz, que recomeça a vida, no estado de Goiás. Não tendo mais a paz, que recomeça a vida, no estado de Goiás. Maisons? Eu vou treinando querendo melhorar Eu vou treinando querendo aprender E não se explica esse vício de treinar Tem gente que tem gente querendo ter Eu vou treinando querendo melhorar Eu vou treinando querendo aprender E não se explica esse vício de treinar Tem gente que tem gente querendo E quem quer seguir vive nessa caminhada Não tenha de nunca escurecer Pois com certeza nessa estrada Enquanto hoje amanhã tem o que poder Eu vou treinando querendo melhorar Eu vou treinando querendo aprender E não se explica esse vício de treinar Tem gente que tem gente que tem Quando tá frio, treino pra esquentar Se dá calor, treino até beber Se estou feliz, treino pra comemorar Mas se for tristeza você não vai esquecer Eu vou treinando querendo melhorar Eu vou treinando querendo aprender E não se explica esse vício de treinar Tem gente que tem gente que tem E porcar poeira é feito de fundamento Não chocando isso, faz de muito suor Não leva jeito, treinando fica bom Se leva jeito, fica aí está melhor Eu vou treinando querendo comemorar Eu vou treinando querendo aprender Música 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 Tem gente que não entende que a piota é a terra que a piota E você, irmão? Eu caio na caveira Para o corpo me levantar Tem gente que não entende que a piota é a terra que a piota Pede o pai, pede a mãe Não vá se desesperar Tem valor enquanto tá vivo Porque depois que morrer não adianta mais chorar Eu caio na caveira Mas posso me levantar Tem gente que não entende que a piota é a terra que a piota Se perder sua família Foi por falta de pensar Lembre-se, acervou É que anima a gente da vontade de jogar Eu caio na caveira Mas posso me levantar Tem gente que não entende que a piota é a terra que a piota Eu caio na caveira Mas posso me levantar Tem gente que não entende que a piota é a terra que a piota Ajuda por favor Eu tô passando mal Eu tô com carboeira E pé de dito E minha cabeça roda Minha boca quer cantar Minha mão já bate pala O meu pé já quer jogar Ajuda por favor Eu tô passando mal Eu tô com carboeira E pé de dito Eu sei qual o remédio Que eu vou tomar É trigo e muita aula Como é trigo marital Ajuda por favor Eu tô passando mal Eu tô com carboeira E pé de dito Sou a bada capoeira Sou a bada capoeira Sou a bada capoeira Quando o berimbau Coloca meu choco Sou a bada capoeira Vá! Sou a bada capoeira Sou a bada capoeira Quando o berimbau Deixe o caldeiro fervê Deixe o caldeiro fervê Desibau já está tocando Deixa o caldeiro fervê Tá no mundo inteiro Vai! A Bate é Capoeira 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 Eu não quero morrer, bora! É sereia, é sereia Me leve para a areia Não deixe uma minha boca, bora! É sereia, é sereia Não quero morrer, não deixe uma minha boca É sereia, é sereia É sereia, é sereia É sereia European É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba quer, na rota que só tem bamba, ninguém vai para o pé. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba quer, na rota que só tem bamba, ninguém vai para o pé. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba quer, na rota que só tem bamba, ninguém vai para o pé. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba quer, na rota que só tem bamba, ninguém vai para o pé. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba quer, na rota que só tem bamba, ninguém vai para o pé. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba quer, na rota que só tem bamba, ninguém vai para o pé. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba quer, na rota que só tem bamba, ninguém vai para o pé. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta. É do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta, do jeito que o bimba gosta. Amém. 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 O seu ai que merece, vai se desdiamar, não se preocupe, ai te, você não vai ficar solte, ai te, 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 ai te. O seu ai que merece, ai te, 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 Amém. 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 Amém.